Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Família Maracala JP E hoje nós vamos explorar a região onde a gente mora aqui nos Estados Unidos E de uma forma diferente A Carol tá colocando patins, Maria Clara também E o JP vai de patinete E eu, como tô precisando perder uns quilinhos, vou a pé Eu vou ajudar a Maria aqui a se preparar Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e... Bora lá! Todo mundo pronto, agora eu quero ver quem é o mais rápido, hein? Vai lá, filha, mostra aí Acabou a bateria, João? Ih, que a Maracala... A Maracala tá ganhando já Ah, não acredito, Carol Caraca, a Maracala tá muito pronta, olha Meu Deus! Ah, Carol, parece... Parece que eu tô fundo a mão, você Cadê? Tá ali, ó Nossa, Rosinha Será que a gente pode ir lá pegar a manga? Tá louco, João Pedro Carol, já viu o pé de manga que o João Pedro falou ali, ó? Ah, que Maracala Só assim pra eu parar Hã? Já viu ali o pé de manga? Já viu, filha? Mãe, eu quero manga! Gente, é a primeira vez aqui nos Estados Unidos que eu vejo um pé de manga Sério, já vi manga pra vender no mercado Mas pé de manga rosinha Quer dizer, eu acho que é pé de manga, né? É, eu também nunca vi um pé de manga aqui Mas, Gui, tá no quintal dos outros, Gui Quer inventar moda? Depois eu que quero inventar moda, gente Vamos, filha, ver a manga? Gui, se a gente não pode invadir o terreno do vizinho Vai que o dono aparece Carol, não tô falando que a gente vai invadir, não, Carol Vamos só dar uma olhadinha na manga do vizinho ali, pô Mas, mãe, eu acho que aqui é só um tendo baldio Não deve parar ninguém lá É, minha, parece uma casa abandonada Mãe, eu acho que não moro ninguém lá Também acho O que que eu tive a ideia? Tem um amigo nosso Quer dizer, vocês conhecem o Daniel do Family Fun5 Ele é corretor E essa casa aqui realmente parece abandonada Porque, gente, olha só É uma casa na frente do lago Entendeu? Tem um lago ali atrás E que não tem... Não parece que não tá morando ninguém, com certeza Eu acho melhor A gente ir lá, se aparecer alguém, a gente só pede pra manga Pede permissão pra pegar manga Tipo assim, vou fazer o que a cara tá falando Vamos lá ver se tiver dona A gente vai chamar primeiro aqui Porque parece que tá abandonada, entendeu? Isso, vamos chamar daqui então Vamos lá chamar a filha, vamos lá, João Bom, decidimos acatar a sugestão de maioria da família Estamos entrando no terreno aqui Ai, meu Deus, o que que uma manga não faz? Tudo por causa de umas mangas Gente, tem florzinha Tem florzinha Gente, tem florzinha aqui Quando ela sopra, ela vai embora Gente, tem cobra É um terreno muito grande Não, a cobra é verdade Porque quando eu volto da academia de noite Eu já vi várias vezes na calçada cobra Então aqui deve ter também Nossa, pô, olha como é que a gente tá nessa casa Gente, a casa é... Pera aí, eu acho que eu vi alguém se mexendo lá dentro, hein Não, João Pedro, não vai não, filho Espera, grita daqui De lá na porta, você já consegue ver a pessoa já Vamos ver primeiro se tem manga boa? Bom, mas a gente vai... De lá a gente já passou da porta da porta da pessoa Não, João, João, João João, é pra ver as mangas só, João Eu bati na porta Tem um monte de bicho dentro da porta Deixa eu morar, filho Tá louco? Não tem, não Caraca, olha as mangas Ó, esse buraco é de cobra, hein Esse é buraco de cobra Cuidado, hein Tô falando sério Vai Aqui, ó Vai O pé é suor, hein Para, cabra Para! Faz isso não, João Olha só Que pé de manga diferenciado Hum, cheirozinho, amor Vai Hum, yummy Primeiro a gente tem que pedir ao dono Vamos lá chamar? Não, não tem ninguém aqui, não Gente, isso parece uma casa de terror Olha só Não, sério Parece uma casa do pântano, sabe? O que é isso? Isso aqui parece uma casa de marimbona Pai! Tem alguém aí? Aranha Nossa, isso aqui é o quê? Isso é casa de marimbona ou de abelha? Não, isso aí é abelha Gente, olha o teto dessa casa Tá cheio de... Gente, que casa sinistra Não, pai, vamos embora Tem que ter abelha Não, não, não Tu não quer comer a manga, Maria? Não, não Não, não Mamãe, eu vim mexer Ó, tem gente que mora A gente aí sim, Carol Ih, vamos lá na frente Vamos lá, a frente aberta lá Ih, João Guia, Guia Acho que tem gente sim Que tem um sapato ali, ó Ali Ih, uma mulher Será que é a loira do banheiro? Vamos lá, vamos Vamos lá Vamos lá, vamos lá Lá na frente É por aqui pela frente Gente, com certeza essa casa tá abandonada Olha só Tá tudo podre João, cuidado, João Aqui, Guia Toma cuidado, João Esse chão tá todo pedre O chão todo podre Aqui, tá tudo podre, ó Aqui, ó Gente, tá tudo podre aqui, ó Ó Soltando tudo Olha aqui, gente Se tu pisse errado aqui, ó Tu cai Tá tudo ruim Toda podre Amor, não tem ninguém nessa casa Parece que tá abandonada Ih, uma taxa de dente Gente, olha lá Tá cheio de teia Será que tem fantasma? O que é esse chão? Tá louco, João Pedro Fantasma? Fê, acho que é mais pra um fantasma morar aqui Do que uma pessoa Caraca Mô, tem aquelas cadeiras de balança de filme de terror Ali Se se mexer sozinha, é a pessoa? Vamos bater? Gui, se essa casa pode estar até abandonada Mas eu não acredito que ela não tenha dona Bom, só tem uma solução pra esse caso Ligar pro corretor Pra ele identificar pelo endereço qual a situação da casa E aí? É, ele é corretor, né? Sabe mais que a gente, com certeza Então vamos ligar pro Daniel Tá, manda usar pra ele Tá, vou mandar Exatamente, vou mandar um zap agora Fala, Daniel, boa tarde, tudo bem? Eu tô aqui naquela casa que eu te mandei a localização Tu sabe qual é a situação dela? Tô querendo pegar umas mangas aqui pras crianças Tem um pé de manga lindo Aqui, as crianças tão alvoro assado pra pegar manga E eu tô achando que a casa tá abandonada O que que tu acha? Me dá um aparecimento aí Esperava responder Eu continuo achando que é melhor a gente ir embora Gente, isso aqui não tá me cheirando bem Gente, o único cheiro que eu tô cheirando é cheiro de manga Santinho, assim Ó, Daniel mandou um áudio aqui É, ela tá abandonada sim Há anos, essa casa está à venda Mas todo mundo que tenta comprá-la Desiste no meio do caminho E ela nunca foi vendida E por que ela nunca foi vendida? Gente, isso não parece ser bom, não Gente, será que essa casa é amaldiçoada? Por isso ninguém compra? Para de falar, João Pedro Ai, João Pedro só fala besteira, cara Pelo amor de Deus, João Pedro Sai daí Pode ser, gente Ó, aqui a resposta, resposta Talvez porque nunca tenha aparecido o dono certo pra ela Vocês têm interesse? Ai, não, Daniel Muito obrigada Eu tô bem na minha casa Carol, mas o terreno é bom, Carol Já viu lá o que tem aqui? Que logo lindo Ai, vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada na casa O que que o Daniel diz? Vamos ver o que o Daniel diz Daniel, será que a gente pode dar uma olhada na casa? Assim, coisa rápida Ver se vale a pena Porque o terreno já viu que é legal Ô, Gui, você não tá pensando em comprar essa casa não, né? Relaxa, relaxa Não sei o que eu pôde algum bicho Bota a mão A casa é toda ruim, gente Toda velha, caindo hospedada Aqui, Deus de sempre Daniel não respondeu, amor Tá, vê o áudio aí que ele falou Isso, vocês podem ficar à vontade aí na casa E se tiverem interesse Podem falar comigo depois A gente pode entrar na casa pra ver Tá vendo? Se tiver aberto, se tiver alguém Só chamar Eu vou aqui pra fora Bom, gente Já falamos com o Daniel Do Family Fun Five Ele falou que a casa está à venda Como vocês viram Então a gente pode entrar pra visitar Eu vou tentar aqui Bater mais uma vez Ver se tem um dono Que se o dono estiver Ele pode também receber a gente Mas eu acho Não tá vendo que tá vazia? Então vamos lá ver Vamos ver lá ver se tá aberta a porta Ah, eu sempre quis conhecer Uma casa abandonada Será que é que nem os filmes? Vamos lá, Fico? Será, Maria? Tomara que não Gente, vamos ver se tá aberta aqui Vem lá, abre, abre Para de conversa Funcionou, tá vendo? Tá vendo? Funcionou Tchau, tchau, tchau Música Música Gente, um sapo morto. Um sapo morto. Hum. O que tem esse efeito? Sapo morto. Maria encontrou um sapo morto na casa. E ali também tem outro bicho morto. Aqui, ó. Outro bicho morto. Ai, gente. Isso aqui parece um cemitério de lagartixa. Olha só. Bom, gente. Agora a gente pode ficar a visitar à vontade. Mô, tem uma sala bem espaçosa aqui, né? É, eu acho que aqui era pra fazer festa, né? O povo aqui, ó, bem animado. Aqui, ó. E olha, a poltrona toda aqui. Poltrona da vovó. Aqui, abre aí, Maria. Vai sentar? Tem coragem? Eu não. Gente, ela tá toda meleada. Hum. Ó, ela arregou. Não, detalhe. A poltrona tem cor de sangue e tá toda melada. Olha aqui, consegue ver? Tá toda melecada. Passaram alguma gosma aí nela. Aqui, Gui. Abre, abre. Olha o detalhe do móvel. Parece uma folha seca. Não tem nada. Aqui, ó. Isso aí é o verniz. Madeira seca, né? É o verniz, o verniz. Tá tão velho que rachou o verniz todo, gente. Mas o móvel é de qualidade, hein, Gui? Isso aqui deve ser do século passado. Não senta não, Carol. Tá louca? Se tiver uma cadeira de espeto aí. Vai sair sentando na cadeira que não sabe nem de quem é. Quem vai entrar primeiro nesse quarto aí? Você, amor? Maria Carla é abusadinha, né? Será que tem luz, Gui? Ah, ó o sapato que eu viro. Falei que tinha o sapato. Olha o sapato da loura do banheiro aqui, ó. O banheiro deve ter sido receitado, não? É, banheiro bonitinho, ó. Sabonete ali pra usar. Ixi, Maria tá pedindo ajuda. O que foi, filha? O que foi? Caiu. Tá bom, eu pensei que você tava debaixo do móvel. Ih, amor, tem uma coisa atrás. Puxa, 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 puxa. Tem uma coisa atrás. Puxa. Tem não, é só madeira. Tô achando que essa casa aqui deve ter sido abandonada. Um fogão. Você sabia, Gui? Será que a pessoa saiu para ela? Por que ninguém comprou essa casa tão hoje, Gui? Ela é bem esquisita, porque tu vê que tem resto de móveis. Não, ficou as coisas aqui. Eles largaram pasta de dente. Ficou copa ali. Tem uns móveis aqui. Não, não tem luz. Não tem luz. Não tem luz. Tá achando. Aqui é um brinquedinho. Eu tô achando, Gui, que é melhor a gente ir embora. Ó, vambora, vambora. E aí, amor, vamos comprar? Deus me livre. E aí, gente, compramos ou não compramos? Eu acho que a gente tem que comprar. Eu apoio. Gente, vocês viram o lago? Isso ali é muito bonito. Olha o lago, ó. Bom, vamos ver agora o lago maravilhoso que tem aqui na frente. Talvez valha a pena por causa do lago. Caso, não. Gente, aqui, ó. Tem uma mini prainha aqui, ó. Tem até areia e tudo. É, a areia é fininha, né? Tem coragem de tomar banho nesse lago aí? Pode. Não, vamos comprar. Não agora. Mas é bem difícil a gente comprar. Eu quero comprar. Vamos comprar. Gente, vocês estão falando sério que quer comprar mesmo a casa? Gente, eu quero porque eu acho esse lago muito bonito. Gente, olha a situação dessa doca. Mô, filma lá, porque eu tô com medo de cair aqui, gente, porque eu sou meio estabanada. Vai lá pertinho. Aqui é a doca, ó. Só que tá toda destruída. Dá pra ter uma rampa daqui até lá e ali é onde bota o barquinho da pessoa. Só que tá destruída. Aí você vê, Gui. Há anos a casa não vende. A gente nunca notou essa casa. Aí tu entra, tá cheio de inseto morto. Coisas que deixaram na casa. A doca toda destruída. Gui, tu tá doido? Essa casa aí deve... Não deve ser boa coisa. A Carol tá muito preocupada, gente. Olha, isso aqui é uma casa abandonada e se a gente quiser comprar, é só derrubar a casa e acabou. Mas olha essa vista, gente. O que é? Lagatixa. Não é, não. Vai, gente. O que é isso aqui? É aquela picha. Calma, você é aquela picha, amor. Isso aí não é vivo, não. Isso é uma lacranha. Uma pequena, um negócio de... Não, amor. Não, amor. Isso aqui... Isso aqui não é vivo, não. Caraca, Carol. Tu nunca foi do mato, não, meu amor? Bom, gente, acabamos de ver a casa. A casa tá bem abandonada. É amedrontadora lá dentro. Mas eu fiquei bem impressionado assim com todo o local. Então, pessoal, o que a gente combinou aqui? Nós vamos pegar apenas uma manga. Se a manga for boa... O papai vai experimentar. Se ele não passar mal, a gente come depois. Se a manga for boa, a gente vai avaliar mais alguma... Voltar aqui pra, de repente, ou pegar mais manga, ou até conhecer a casa melhor. Então, vamos pegar uma única manga, Maria. É só pra experimentar. Vai aqui. Espera aí, antes de chegar a manga. Aqui, amor. Essa manga aqui tá bonita, ó. Pode ser essa? Se a manga é pau, né? Parece, né? Essa aqui tá com cheiro bom. Vamos levar? Só uma ou vou levar mais de uma? Vai que esteja muito boa. Melhor levar duas, né? Pra não dar briga. É, vamos lá. Vai dividir as crianças e dividir a gente. É, uma pra cada um. Pronto. Ixi, aqui. Caraca. Tu viu? Mangas vazando aqui. O que é esse branco? Isso aqui é... É o sangue da manga. Gente, isso é manga orgânica. Não tem agrotóxico. Agora a manga orgânica amassada. Então, pessoal, acabamos de explorar a casa abandonada. Eu fiquei muito impressionado com o lugar. Tem um lago lindo. A casa é meio estranha. Tem umas árvores estranhas. Mas o melhor, tem um pé de manga orgânico. Gente, as mangas daqui não tem cheiro nenhum. Essa aqui tá com cheiro. Poxa, você não precisa fazer assim, ó. Essa aqui só não sei. Fazer assim dá pra sentir. Eu acho que a gente pegou tudo, hein? Então, pessoal, se você quer ver os próximos episódios da Casa Abandonada no Lago, já deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintal Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma